Por que não chove granizo à noite? Já reparou nisso? É difícil ver, né? Boa pergunta, enviado pelo Vinícius Alexandre. Bom, não é uma coisa que nunca acontece. Chover granizo à noite é sim capaz, mas isso é bem difícil de acontecer. Geralmente acontece durante o dia. Por quê? Devido a altas temperaturas que durante o dia geralmente atingem. Porque justamente durante o dia é mais quente do que durante a noite. Durante o dia leva a uma maior evaporação da água. À noite a evaporação já não é tão intensa. E o solo à noite é consideravelmente mais frio. Então esses fatores fazem com que o granizo passe assim despercebido. Mas como eu disse no início do vídeo, é possível sim que chova granizo à noite. Porém depende muito do local. Tem que ser uma noite bem quente para aí sim chover granizo. Como eu disse, é difícil. Bastante difícil. Quase raro. Tchau. 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 Tchau.